Olá pessoal, tudo bem? O Procurador-Geral da República recebeu o relatório da Comissão Parlamentar e agora todo mundo se pergunta o que vai acontecer depois disso? O que ele vai fazer? Essa é a pergunta que está todo mundo fazendo e eu vou ajudá-los a entender um pouquinho o que pode acontecer e algumas das medidas que já foram anunciadas que serão tomadas, seja da parte dos membros da comissão, seja da parte da própria Procuradoria-Geral da República. Sem falar que temos notícias maravilhosas para hoje, tá certo? Tem notícias muito legais, não vai caber tudo nesse vídeo, mas no vídeo mais tarde eu vou trazer notícias muito interessantes para vocês, desmentindo um monte de zoom, zoom, zoom aí que a gente ouve nas redes sociais, ok? Antes de entrar no tema, gostaria de lembrá-los que terça-feira é o dia que eu publico a minha coluna na Gazeta do Povo, terça-feira à noite, então acabou de sair a minha nova coluna na Gazeta do Povo, onde trata da questão da crise energética, a questão geopolítica envolvida, as forças que estão por trás, o que pode vir a atrapalhar o Brasil aí nesse cenário todo, vale muito a pena você ler. Aqui embaixo eu vou deixar o link para você assinar a Gazeta e poder ter acesso a todo esse material, tá? Porque é material exclusivo para assinante, você vai poder assinar com valor muito em conta e além disso também você vai ter acesso não só às minhas colunas, mas às colunas do Lacombe, do Fiúza, do Rodrigo Constantino, do Alexandre Garcia, do J.R. Guso, vale muito a pena, tá? Link aqui embaixo. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa importante para a gente entender, os especialistas da área têm lembrado sempre isso, que quando você tem um relatório desse de uma comissão parlamentar indicando ali o indiciamento de algumas pessoas, isso é um ato administrativo, ou seja, ele não tem em si valor jurídico, ou seja, a comissão parlamentar ela acontece no ambiente da casa legislativa, ou seja, ela é um processo de natureza política. Então, esse pedido de indiciamento de uma comissão parlamentar não vincula o titular da ação penal, que é exclusivamente o Ministério Público, tá certo? Então, cabe exclusivamente ao próprio Ministério Público análise se houve alguma transgressão ou não, tá certo? Isso aí será apontado posteriormente, né? Quer dizer, então, a conclusão que se chega, que alguns especialistas têm apontado, é que os fatos, né, os elementos probatórios ali que foram colhidos na comissão vão ser analisados pelo Ministério Público, obviamente, a quem caberá, no final das contas, a definição do caso se houve algum tipo de ilícito, seja ele administrativo, penal ou civil e quem o cometeu, ou seja, os elementos de autoria e materialidade, tá certo? O relatório, então, enviado ao Procurador-Geral da República hoje, vai caber a ele a atribuição do caso tenha concorde com os elementos probatórios, né, vai separar a sua atribuição, seja na Corte Maior ou no STJ, encaminhar cópias, né, de tudo que foi levantado ali para as demais unidades do Ministério Público, né, ou seja, definindo para cada um a sua atribuição. No início, e aí começam as especulações, né, que será que o Procurador-Geral vai dar encaminhamento, será que ele não vai dar? E aí, alguns especialistas aí já começaram o dia reclamando, né, falando que o Procurador-Geral estava querendo, assim, terceirizar a análise do processo, né, isso porque antes dele decidir qualquer coisa, né, com relação a isso, ele determinou uma espécie de análise prévia por parte de um órgão interno da Procuradoria-Geral. Então, ele vai, o que os analistas estavam criticando é que ele está querendo dividir ali com os outros membros do Ministério Público que essa responsabilidade de oferecer, talvez, ali, uma palavra em desfavor da presidência ou de alguma autoridade maior aí, né. Então, o grupo que foi escolhido para fazer essa primeira avaliação é o Gabinete Integrado da Crise Sanitária, que é um órgão responsável pelas políticas públicas que foram desempenhadas aí nessa fase de crise sanitária, tá. Alguns disseram que não é normal fazer esse tipo de delegação a um órgão externo, uma análise que é exclusiva, né, privativamente do Procurador-Geral e tal. Então, eles lembram, né, que o rito estabelecido pela Constituição é que o documento é remetido ao Ministério Público e a PGR, no caso das autoridades com foro, claro, né. Então, eles já têm falado, né, inclusive que, ah, se o Procurador-Geral não der continuidade a esses processos, nós vamos recorrer à Corte Maior e poderemos até iniciar um processo aqui de impeachment do próprio Procurador. Eles chegaram a falar sobre isso, né, isso estava sendo falado mais cedo, só que aí depois, durante o dia, foram saindo as notícias da apresentação do relatório, mais ou menos ali às 11h30 da manhã, e as notícias depois, primeiro as notícias falando que o Procurador-Geral está tirando o corpo fora, depois as notícias falando que o Procurador-Geral se comprometeu a analisar, né, investigar todos os indiciados ali que tem o foro e tal. Então, ele fez uma reunião, a gente viu algumas fotos aí saindo na mídia, né, dizendo que vai investigar todas as autoridades. A gente sabe que investigar e colocar ali a imputação de algum ilícito são coisas totalmente diferentes, né, então, mas agradou um pouco a ala aí do pessoal que, né, é da oposição. E ele falou, né, que vai avançar com essas análises, disse que a própria comissão já produziu muitos resultados, porque já tem muita coisa que aconteceu, teve autoridade afastada, teve investigação que já está em andamento, e com essas novas informações, segundo o Procurador-Geral, eles vão poder dar segmento, né, a análise dos elementos ali trazidos pelas autoridades com prerrogativa de foro, né. E o que parece é que, na sequência de levar os documentos para o Procurador-Geral, eles já levaram também para a nossa Corte Maior, tá certo? E aí, o que que acontece, né? É claro que alguns elementos ficam ali nas mãos da Procuradoria-Geral da República para fazer esse prosseguimento ou não, mas outros elementos poderiam acabar sendo encaminhados para a Câmara, e aí seria da responsabilidade, obviamente, do Presidente da Câmara fazer esse segmento ou não, né. Só que aí, eles nem foram lá entregar para o Presidente da Câmara, entendendo que o Presidente da Câmara está muito alinhado com o Presidente, né. Se, por um lado, muitos aí criticam o apoio que o Presidente deu para a presidência do Senado, já na Presidência da Câmara, parece que a escolha foi acertada, né, uma vez que não só tenha acontecido aí, em geral, um apoio às propostas do governo por parte da Presidência da Câmara, mas também temos visto agora, nas últimas notícias, que é bem provável que o Presidente até vai se filiar ao partido, mesmo partido do Presidente da Câmara, né. Então, não seria interessante, politicamente, o Presidente da Câmara fazer algo ali em desfavor daquele que poderá ser o candidato ao Executivo Nacional pelo seu próprio partido, né. E os senadores da Comissão Parlamentar também decidiram não levar o documento para o Presidente da Câmara, ou os documentos, né, não apenas por essa sensação de que a Câmara tem dado apoio ao Presidente, mas também para não dar a oportunidade do próprio Presidente da Câmara fazer uma defesa, assim, verbal, né, pública do Presidente e acabar atrapalhando ali os planos que estavam sendo levantados para esse dia importante, né, para a Comissão Parlamentar da entrega desses documentos, ok? Então, a gente vai ter que aguardar, né, pode ser que sejam instauradas novas linhas de investigação, novos processos, né, os processos ali, para quem não tem foro, serão encaminhados ali para os respectivos Ministérios Públicos Estaduais, né, então a gente vai ter que aguardar um pouquinho para ver como é que isso vai se desenrolar, né, mas a gente já tem uma boa noção do que pode acontecer. É claro que a perspectiva é que haja muito mais esperança de consequências ali efetivas mais da corte maior do que com relação à Procuradoria-Geral, né. Vamos ver, ainda tem aquela conversa sobre a possibilidade do atual Procurador-Geral receber um convite, né, para ocupar uma cadeira na nossa corte maior, né, isso colocaria ali uma dinâmica do poder diferente no meio dessas decisões e a gente vai ter que aguardar. Agora, a notícia é muito boa que a gente vai tratar com mais calma nos próximos vídeos, é que o desemprego caiu para 13,2% e surpreendeu o mercado, né, o índice referente ao trimestre que foi encerrado em agosto ali, foi divulgado agora pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE, houve uma queda de 1,4 ponto percentual em relação ao último levantamento. A sua notícia provavelmente você não vai ver ganhando grande destaque, então é importante aí você ficar atento e ver que no meio de tanta coisa ruim, tem algumas coisas boas sim e aqui no canal do Daniel Lopes a gente sempre mostra essas coisas boas para vocês. As matérias citadas aqui ficam no link aqui embaixo, primeiro link fixado, primeiro comentário fixado aqui embaixo e também o link para você assinar a Gazeta do Povo, ler as minhas colunas e do Constantino, Lacombe, Fiuza, J.R. Guzzo, Alexandre Garcia e toda essa equipe aí de alto nível, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e também lá embaixo no primeiro comentário fixado, ok? Um abraço a todos, obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu! Música Música Legenda Adriana Zanotto